Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi. E aí? Ai, filho. Já tô cansada já. Do quê? De viver. Hã? De viver. Como assim cansada de viver? Estava falando ontem que o Gabriel vai na festa lá. Que hora que ele vai, você sabe? Não sei, vó. O que você tá fazendo de bolo? Bolo de casa? É. Você vai fazer pão doce de Natal? Hoje não, filho. Olha só, gente. Pão de casa. E a gente sempre tenta pegar a receita aqui, mas nunca dá certo. Essa receita é secreta. Uma hora dá. Tá bom. Ó quem tá com frio. Ó, cadê ele? Tá na sala. Tá na sala? Será que ele vai querer visitar os pessoais? Ah, eu não sei, né? Agora eu vou ficar achando, né? Ele tomou o remédio? Tomou. Da manhã? É. Ah, eu não vou mexer com ele, não. Antes ele quieta. Tá dormindo, hein, rapaz. Fica quietinho. Acorda, deixa ele quietinho que tá dormindo. Agora há pouco ele deu. Agora há pouco não. Eu tava amassando, meu irmão. Deu um grito. Meu Deus, o que foi? Ah, desgraça. Não sei do que. Não sei do que lá. E xingando. Não sei do que. Mas não entendi o que que é. E eu tava amassando. O vó, ele tava lá no hospital. Hã? Dormindo. Né? Tentando dormir, né? Porque a cada dez minutos era uma diferente dele. Aí ele começou a falar assim. Seu filho é da puta. Você dá risada de mim. Dá, dá risada. Seu filho é da puta. Aí eu olhava. Isso tá acontecendo. Aí ele tava... Eu falava, rapaz... Ele acordou umas dez vezes. Na segunda... Na terça pra quarta. Ele acordou umas dez vezes. Quando ele acordou de manhã, que ele dormiu, dormiu e acordou. Aí ele falou assim. Nossa, mas dormi, hein? Ué, fui dormir ontem à noite e acordei agora. Sem parar. Rapaz, ele acordou umas dez vezes. Ele acorda assim. Nem percebe? Se sonhando? Não, acho que ele... É um tipo de um... De um momento sonâmbulo dele. Que ele acorda e ele... Ele nem percebe. Não percebe que acordou. E aí ele fala as coisas que tá no sonho. Que ele tá vivendo aquele momento no sonho ali. E aí eu dou risada, cara. E não me xingou. Você que era da puta dando risada. Dá risada de mim. Não sei, acho que não. Acho que eu vim lá no centro cirúrgico. É, é sério. Não sei se era de lá, de outro lugar. É, ele berrava lá, tentava bater nos outros. E tinha os outros que riam, né? Lógico. Não, ele aprontou cada uma que... Era pra ele ter alta três da tarde. Era nove horas da manhã. O pessoal falou assim. Não, pode ir embora. Tá tudo bem. Era nove horas da manhã, bicho. Por que você vai no almoço lá aqui, assim? Ah, você é louca? O doutor falou assim. Eu vou almoçar com esse véio louco. Ele vai dar um trabalho lá no restaurante. Pelo amor de Deus. Já quis bater em todo mundo aqui. Ei. Esse véio é uma parada dura. Aí, né? Fui embora. Tá bom, vamos embora com esse véio. Mas, ô. Dia... Dia 22, se eu não me engano, agora. Na quarta ou na quinta-feira, dia 23, o doutor vem. Ele vai pra Franca, né? Ver a família dele e ele vai passar daqui. Pra comer a macarronada da vovó. Mas é certeza? Não, ele vai confirmar antes. Mas é quase certeza. Dia 22 ou 23? É, vai confirmar. Eu vou confirmar pra vó. Dia 22 ou 23? Não sei. Eu acho que é 22. Não, eu acho que é 23. Mas tem médico lá com a doutora Daniela. Isso. Aí, dia 20, eu tenho que levar o William. Segunda-feira lá pra fazer a perícia do NSS. E aí, vó. Eu vou ligar pra dona Regina. Vou ver se ela tá lá na casa dela. E vou levar essas cestas básicas lá pra dona Regina. Então, a dona Regina falou que tem uma mulher em frente à casa dela que tá precisando. Ela falou isso pra mim. Então, a gente vai ajudar a dona Regina e a gente vai ajudar a família lá. Eles tão tudo junto lá. Não, não é junto não. Não? A filha mora numa casa e a filha mora na outra. Porque a casa velha é muito pequenininha. Não dá pra ajudar. Nossa. Dá pra todo mundo. Então, teria que ser três, então, hein. Porque ia ser uma pra dona Regina, uma pra filha. Precisa. Ah, precisa, vó. E, ó, a dona Regina tem... Todo dia tem uma faixinha. Não, mas... Isso é real. Ó, qualquer ajudinha pra dona Regina é boa, hein. Eu sei, filho. Mas a gente dá outras coisas. E às vezes chega mais coisa aí e dá pra ela. Dá pra filha dela e pra essa família lá que ela falou. Porque tem bastante coisa ali, dá. Pra família pequena, acho que dá pra passar um mês. Deixa eu ver como é que a metade coisa aqui, ó. Porque vai chegar mais. Vai chegar mais, mas... É, a gente tá de milho. Tem bastante ainda. Tem nove milho. Você parou de fazer comercial pra Pacanibu, né? Ela nunca mais mandou nada, né? Pra Pacanibu. Não, não. Não é assim, não, vó. Não existe essa questão de comercial. Tem milho, tem... Pode falar enquanto eu tô lembrando? Pode falar, tô escutando. Tá escutando mesmo? Ó, bastante coisa. Ó, tem um óleo, senhor? Ó, a sua mão tá com óleo. Não. Hã? É essa. Tá bom, vai caramba. Pô na mão de mim. Tá melhor. Quem? Aquela coceira. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Tá controlado. Ô, filho, o Maurício, né? Que a André disse que vai dar piru. Sua mãe disse que ela vai dar lá. O teu pai disse que já mandou fazer espetinho. Então, cada um vai dar uma coisa. Então, eu falei pro Maurício que também precisava dar alguma coisa. Ah, mas que que eu dou, mas que que eu dou? Falei, ó, lá no Diego, ele disse que ele faz uma cafeta deliciosa. Eu já vi uma porção de vezes ele comeu isso. Falando no YouTube, sei lá no quê. Então, eu falei, como eu vou dar umas cafetas pra gente? Se não fizeram o Natal, mas fazia de ano. Aí, ele foi lá falar pro Diego, quanto que era, tudo, né? Mas, enfim, não foi buscar ainda. E o Diego falou que não era nada, que dava de graça pra ele. E se você fazia uns dois vídeos, assim, pra fazer propaganda dele, lá. E o Maurício me falou outro dia, eu falei assim, Ai, eu tenho que falar pro Caio. Ai, eu tenho que falar pro Caio. E tudo, eu esqueço. É que assim, ó, avó, vamos se dizer. Ó, vou explicar pra senhora. Tá vendo aqui, por exemplo, esse molho aqui de cobertura de chocolate, de caramelo, no caso. Que a predileta é nossa parceira. Certo? Eu tenho que ser fiel aos meus parceiros, certo? Tenho que ter uma fidelidade aos meus parceiros, né? As pessoas que ajudam a gente. É, sim. Nesse setor de carnes, nesse setor de carnes, a gente tem uma parceria, a gente tá formando uma parceria com a Seu Tomac, que é o frigorífico de São Carlos. A gente não tem nada ainda, mas a gente tá formando. Não, não é. É a mesma coisa que, eu não preciso fazer N coisa pra alguém que vende uma cobertura de chocolate. Eu não posso fazer nada, entendeu? Eu não posso fazer nada, infelizmente. Mas fala quanto que é que a gente compra lá, entendeu? A gente compra. Não é ele que se dá como... Eu sei, é de bom coração, mas a gente tem parceria com o pessoal do frigorífico Seu Tomac e a gente tem parceria com o pessoal do... Do... Do Mon. Do Mon. O Carnes Elias, que lá no... Ó, pra você ver, o Carnes Elias trabalha só com produtos de porco. A Seu Tomac é frigorífico de carne. Eles não trabalham com porco. Eu não entendi, por que que tu disse, sério, que eu não queria ossobuco? Eu não entendi. O ossobuco é de onde? Do porco? Não, de vaca. Então, mas... Então, eles trabalham com carne de vaca. Não, é pra chegar, isso aqui foi só o ossobuco. Porque você falou que queria ossobuco. Você não falou que queria ossobuco? Eles trouxeram ossobuco. Eu falei que queria ossobuco. Eu tenho aí na geladeira. Ossobuco? Eu fiz. Não, mas você falou que queria. Tem vídeo seu falando. Ah, eu queria que me mandasse ossobuco. Ah, eles mandaram ossobuco pra você. Tem um monte de vídeo falando. Vem pra Deus. Aí tem o pessoal da Carnes Elias. Eu vou ficar ossobucada. Então, assim, Carnes Elias é carne de porco. Estamos fazendo parceria com o Carnes Elias. Então, eu não posso quebrar essas parcerias. É... Eu sei que não se compete. Nem se compara uma coisa com a outra. Mas, sim, a gente pode fazer alguma coisa, sim. Só que eu não posso ficar me comprometendo, sabe? Eu não posso ficar me comprometendo porque tem essas questões, ó. A minha avó ganhou... Nós ganhamos... Não sei quantas cartas aqui do açougue. Hoje é muito delicioso. Pronto, a gente já tá fazendo, ó. Pronto, já fez. Já tinha que fazer isso, já fez. Tá feita. Eu não preciso nem... Não, mas já fez, já fez o nome do açougue. Já falou tudo agora. Não, eu vou ver certinho. Eu não vou comprometer nada porque... Tem o pessoal lá que tá com a gente. Então, tem que ver certinho. Eu entendo. Eu não posso comprometer nada agora. Você sabe como é que é... As pessoas dão as coisas já com a segunda intenção. Aí, a avó tá ficando esperta nisso. Como é que é, avó? Funciona isso aí? Fala aí, ó. Isso que eu vou falar. Não, eu só falo pesquisa. Não, fala aí, velho. A avó tá ficando esperta, né? Aí, ó, a avó. Oi, a avó, velho. Ela... Aí, gente, ó. Ah, tudo com a segunda intenção. Não é de bom coração. Não, é de bom coração. Mas eu não consigo nem pensar. Ai, dona Elza. Pessoal, então não manda mais nada pra dona Elza. Porque é tudo com segunda intenção que vocês mandam as coisas. Não é de bom coração. Não é? Ô, avó, sabe o que é o negócio? Quando você não ganha nada, você reclama que você não tá ganhando nada. Quando você ganha, tem segunda intenção. É verdade. É, ué. Não é de bom coração. Não é de bom coração pra gente conversar. Não é de bom coração. A gente tá conversando e você sabe que tá ligado e você tá falando, vó. E aí eu não tô ligado faz um minuto. Tô ligado desde o começo da hora que eu cheguei. E você tem noção disso. Você tá falando. E aí parece que agora você ficou com mais raiva e você começa a descontar na massa do pão que eu vou comer depois. Oi, oi. Nossa, imagina se fosse a cabeça do Anésis daí. Ei, cara, esse é bom. Gente, vai, vó. Finge que é a cabeça do velho. Vai. Vamos ver. Oi. Oi. Nossa, vó. O que que é isso, vó? É brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. É bom. Tá louco. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né, pessoal? Pronto. Ah, sei não, hein. Hoje tem pãozinho da vovó. Que delícia. Que delícia. É. Não faz propaganda do pão da vovó porque você tá com segundas intenções. Você quer comer o pão da vovó depois. É, o que você fez? Vai devagar, ué. Por isso que eu falo. Meu abraço. Vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer mais esse pão. É, aí eu vou parar. Tá, aí ninguém sabe fazer porque você não ensina. Você não pega pra ensinar. Eu não sei de ensinar a você a anotar. Não, não. Toda vez que a gente fala, ô, vó, amanhã a gente vai fazer pão pra você ensinar. Chega aqui, a massa tá pronta, o pão tá no fogo. Toda vez assim. Toda vez. Você vai fazer quatro grandão? É. Olha só, vai dar quatro pãozão, hein, gente. Que delícia. Bom, gente. Então, deixa aqui agora o segredo ficar pronto. Né? Que é o segredo desse pão. Deixa ele, deixa ele ficar pronto. Na hora que ele estiver saindo do forninho, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse trem aqui. Não é não, Dona Elas? Quanto tempo aqui, Dona Elas? Que agora é umas nove horas, quase. Que horas são aí? Quanto tempo, vó? Das nove até quanto tempo? Então, às dez e meia sai? Não. Se cooperar o tempo, né? É. Se a bolinha subir logo... Beleza, então. Se a bolinha subir logo, umas dez e meia tem pão, hein? Se a bolinha subir logo, ó, que eu faço agora. É. Se a bolinha subir logo, lá para as nove, dez, nove, quinze, já subir. Aí, quarenta minutos pra esperar pra pôr no forno. Tá bom. Beleza, então. Então, ainda hoje, então, antes das onze do almoço, sai um pãozinho da avó aqui. É, pãozinho da avó. É, pãozinho da avó, hein, gente. É, pãozinho da avó. Ó, que delícia. Tá formado. Pãozinho bonito. Ó. Ó, coisa gostosa.